Olá, começa agora mais um especial Fevale. Hoje nós recebemos a professora Ana Karin Nunes, professora de Relações Públicas, para que nós possamos falar sobre o curso. Professora, bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Professora, eu inicio falando então do profissional de Relações Públicas, qual é a função desse profissional, quais são as áreas que ele pode atuar? Bem, o profissional de Relações Públicas tem áreas de atuação bastante variadas. Atualmente, nós podemos dizer que esse profissional ocupa basicamente todos os setores, tanto o setor público, quanto o setor privado, quanto também instituições não governamentais. Então, nós temos profissionais atuando em áreas múltiplas, também não só na área da comunicação, mas também na área da administração e do marketing. Ou seja, a gente tem aí um campo bastante promissor em várias áreas de atuação. Relações Públicas sempre foi apontada como essa profissão do futuro mesmo, né? É realmente uma profissão promissora? As pessoas que estudam hoje têm um lugar, digamos assim, no mercado de trabalho? Como é que está essa questão? Bem, acho que é importante mencionar que Relações Públicas... Bom, o que faz atividade de Relações Públicas? O Relações Públicas é responsável pela gestão da comunicação organizacional. Independente da organização onde ele vai atuar, ele vai cuidar da gestão da comunicação como um todo. Então, quando as pessoas mencionam que é a profissão do futuro, é porque também tem uma questão aí de que as organizações como um todo estão investindo mais em comunicação. E essa comunicação significa não só a transmissão de informações, a transmissão de dados, mas basicamente relacionamento. E é com relação a isso que o profissional de Relações Públicas vai trabalhar na harmonização do relacionamento entre a organização e os diversos públicos com os quais ela tem contato. Por isso que ultimamente tem se dito muito isso, que Relações Públicas tem um campo muito promissor futuramente, porque as empresas estão investindo muito nisso e porque o Brasil aí também nos próximos anos vai estar recebendo grandes eventos internacionais e aí se abre um leque muito grande também de oportunidades para a atuação do profissional, não só na área de organização e gestão de eventos, mas também de organização e gestão da comunicação do país, das organizações que fazem parte do país. Com esses públicos que vai estar recebendo de fora. Então, se a gente for ver o que tem saído na mídia nacional, por exemplo, nos últimos tempos, a revista Exame fez no final do ano passado um material com as profissões, enfim, as áreas que mais vão crescer no Brasil e em virtude do Brasil está se abrindo muito para o mercado internacional também e para a recepção desses grandes eventos. E a comunicação é uma das áreas que está nessas áreas que vai crescer, não só relações públicas, mas todas as áreas da comunicação, mas eu diria que relações públicas têm aí uma grande oportunidade de se tornar uma profissão efetivamente mais visível para a sociedade, mais legitimada e mais reconhecida pelas oportunidades de trabalho que vão começar a surgir a partir disso. E quando se fala no profissional de relações públicas, qual é o perfil desse profissional que ele precisa ter realmente? Bom, é muito difícil a gente, em qualquer profissão, a gente determinar um perfil, porque às vezes a pessoa não necessariamente tem desenvolvido determinado perfil, ela acaba entrando no curso de graduação e acaba desenvolvendo esse perfil com o tempo. Mas é primordial, sempre digo para todos os nossos estudantes aqui, é primordial que o profissional de relações públicas tem essa capacidade de relacionamento, ou seja, se não gosta de trabalhar com pessoas, é mais difícil, vamos dizer assim, é mais complexo esse mundo para essa pessoa. Então, o que acontece? Essa seria uma primeira característica, ter a capacidade de um bom relacionamento com as pessoas, isso já vai fazer uma grande diferença. Além disso, claro, aquelas outras competências e habilidades que a gente tem, inclusive, no projeto pedagógico do curso, na maioria dos cursos de relações públicas no Brasil, que tem a ver com dinamismo, com proatividade, com visão sistêmica, com essa capacidade de gestão, de administração, de gerenciamento de conflitos, né? Então, esse conjunto de questões também é importante. Professora Anancari, o curso aqui na FEVAL é oferecido há 40 anos já, e nesse tempo, assim, já teve alguma mudança daquela primeira turma para a turma atual de relações públicas? Com certeza. A FEVAL está entre as instituições nacionais reconhecidas hoje pela oferta desse curso, não só pelo tempo que oferece, porque foi uma das primeiras instituições do país a oferecer o curso, mas especialmente pela qualidade do currículo, né? E esse currículo passou, claro, nesses últimos 40 anos, por várias adaptações. E agora deve passar por mais uma adaptação, tendo em vista aí a discussão de novas diretrizes para os cursos de relações públicas, mas a gente pode dizer, sim, que o curso mudou muito ao longo desses 40 anos e mudou para melhor. Prova disso são os nossos resultados em exames externos, né? A gente pode citar aí o ENAD, a gente teve semana passada a feliz notícia de que o curso foi muito bem no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que foi realizado no ano passado, então isso é prova de que o curso tem mudado, mudado para melhor, e isso tem se refletido na formação dos nossos alunos. Também vários guias de estudante, quando falam em cursos de relações públicas, normalmente mencionam aqui no Rio de Janeiro do Sul o curso da FEVALA como sendo um curso reconhecido pela qualidade que tem. Quando se fala em mudança também, agora está prevista mais mudanças também no currículo, né? A Comissão de Especialistas em Relações Públicas da Secretaria de Educação Superior, ela apresentou novas diretrizes curriculares no curso de Relações Públicas, isso em nível nacional, mas que mudanças são essas? Quais são essas novas regras, essas novas normas mesmo do curso? Bem, em maio desse ano foi constituída uma Comissão de Especialistas, formada por sete professores e representantes da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Essa comissão recebeu como tarefa do Ministério da Educação repensar as diretrizes curriculares para os 107 cursos de Relações Públicas que nós temos hoje no país. Então, é um contingente grande de cursos. Esses cursos já formaram cerca de, em torno de 3.200 profissionais no Brasil hoje que estão atuando. Esses são dados que foram divulgados pelo próprio Ministério da Educação. Então, essa comissão recebeu a tarefa de repensar os cursos. A comissão é coordenada pela professora Margarida Kunsch, que é a professora da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicação e Artes. E, além dela, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma pessoa participando também, que está representando na comissão, que é a professora Cláudia Peixoto, da PUC. Então, esses especialistas se reuniram para verificar o que está previsto hoje em termos de currículo para esses cursos. E, a partir disso, está repensando esses cursos. Acho que é importante esclarecer o seguinte, o que são as diretrizes curriculares e como elas vão impactar as instituições. As diretrizes curriculares são um conjunto de objetivos, de justificativas e de conteúdos dos cursos de uma maneira geral. Então, cada curso de educação superior no país hoje tem a sua respectiva diretriz curricular. A última revisão da diretriz que a gente teve no curso de Relações Públicas tem em torno de uns 10 anos a última revisão. Então, essa comissão agora está propondo uma nova revisão. O que significa isso? Que essa comissão está repensando os objetivos do curso, a justificativa do curso, tendo em vista esse cenário que a gente estava discutindo anteriormente. E também, bom, que conteúdos que nós estamos oferecendo nos cursos e que nós vamos ter que reformular. Essa comissão trabalhou de maio até agora, numa proposta. Então, o que está sendo divulgado agora, que está disponível nos principais sites das categorias que são com RERP e com FERP, Conselho Regional de Relações Públicas e Conselho Federal, é uma primeira proposta. Ainda não são as diretrizes oficiais. Essa discussão deve se estender pelo menos até metade do ano de 2011 ainda. Por quê? Porque essa comissão, na verdade, ela não trabalhou sozinha. Ela fez uma série de consultas e de audiências públicas em todas as regiões brasileiras e tentou colocar nessa primeira proposta aquilo que veio da sociedade. Então, agora a sociedade vai receber essa primeira proposta. Quando eu falo em sociedade, eu falo na categoria profissional, nos já formados, mas também nos alunos, nos professores, nos próprios cursos e nas entidades que hoje representam a categoria de Relações Públicas. Então, essa primeira proposta está em debate, ela está disponível. O MEC deve abrir novamente um link para a comunicação com a sociedade em março, na sua página, e aí as instituições vão ter prazo para se manifestar a respeito dessa primeira proposta. Uma breve avaliação, numa breve avaliação dessa proposta, eu posso dizer que ela tem várias coisas que ainda merecem ajustes. E a comissão é sensível a isso e já disse que está aberta a discussão. Então, eu acho que é muito importante quem é dessa área hoje, quem está inserido na área de Relações Públicas, olhar essa proposta, ver o que pode ser melhorado, porque tem um espaço, sim, para as pessoas se manifestarem. E, como eu disse, a última revisão foi há 10 anos, quer dizer, isso não acontece sempre. Então, é importante que as pessoas coloquem o que pensam e o que acham que pode ainda contribuir mais para melhorar a profissão no Brasil.